Olá crianças, pais, professores, vamos para mais uma história bíblica no Antigo Testamento. Hoje nós vamos falar sobre o nascimento de Isaac e a proteção da semente santa. Gênesis 21, versículos de 1 a 21, é o texto que nós nos baseamos para elaborar a história. Um destaque acerca das imagens que nós utilizamos. Nós não utilizamos de forma alguma a imagem de Jesus Cristo e de Deus. Mas acerca de outros personagens da Bíblia, nós utilizamos algumas imagens, mas é importante que os pais, os professores deixem claro para as crianças de que essas imagens são meramente ilustrativas. Não tem como garantir, nem tem a pretensão de dizer que era exatamente assim. Então, por isso que é bom quando utilizo de imagens diferentes acerca do mesmo personagem. Então, a ideia é somente ajudar no acompanhamento das histórias. Então, Deus havia prometido uma criança a Abraão e já várias vezes ele havia renovado a esperança de Abraão acerca de um filho prometido, alguém que se tornaria um grande povo e por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão e Sara eram fracos e impacientes, porque eles, vendo que o tempo ia passando e a velhice ia chegando, eles ficavam imaginando como será o cumprimento dessa profecia, como seria o cumprimento dessa profecia. Abraão chegou a sugerir que o herdeiro dele seria o escravo Eliezer, que estava em sua casa, porque ele não tinha filho, então o herdeiro poderia ser um escravo. Mas aí o Senhor disse que não, que realmente iria nascer um filho de Abraão. Mas aí depois Sara começou a achar que, como a promessa foi feita a Abraão, de que ele teria um filho, então bastava esse filho nascer somente de Abraão. E por isso ela teve aquela ideia de entregar a sua escrava, a sua serva H, para que ela fosse esposa de Abraão e assim Abraão tivesse um filho com ela. E esse filho nasceu e foi chamado Ismael, mas Deus mostrou que o filho da promessa não seria Ismael, mas seria um filho nascido de Sara, o qual seria chamado Isaac. Abraão então tinha 99 anos e Sara tinha 90 anos. Pouco antes da destruição de Sodoma e Gomorra, o Senhor e dois anjos visitaram Abraão e renovaram a promessa por um filho e desta vez eles deram até uma data. Disseram que daqui a um ano, Sara iria dar a luz a um filho. Sara ficou desconfiada naquele momento e ela riu com desconfiança. Então ela foi repreendida pelo Senhor, mas ela aprendeu e se manteve fiel e aguardou o cumprimento da promessa de Deus. Finalmente chegou o dia tão esperado e um milagre aconteceu. Na ocasião em que Sara riu com desconfiança, com dúvidas sobre o nascimento de um filho em sua velhice, o Senhor disse, será que existe algo difícil demais que o Senhor não possa realizar? Gênesis 18, 14. Chegou então a hora de Sara verificar, provar da maravilha do poder de Deus. Tudo o que o Senhor tinha dito aconteceu. Sara ficou grávida e no tempo determinado por Deus, ela deu a luz a um filho. O Senhor cumpriu a promessa e Abraão também foi fiel à aliança do Senhor. Ele foi obediente. Deus mesmo tinha dito que depois que o filho nascesse, o nome dele seria Isaac. E aí, isso foi em Gênesis 17, 19. E aí Abraão também obedeceu, dando o nome de Isaac e também realizando a circuncisão. No oitavo dia, após o nascimento de Isaac. O nome Isaac significa riso. E esse nome é muito apropriado e muito significativo. Um ano atrás, Abraão riu maravilhado e confuso acerca de como o Senhor iria realizar o milagre do nascimento de um filho a um casal de idosos. Também um ano atrás, Sara riu, mas com desconfiança, achando que isso não seria possível. E no momento do nascimento de Isaac, Sara disse alegremente, Deus me deu motivo de riso e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. O riso de incredulidade se transformou em um riso de admiração e louvor ao Deus da vida. Isaac, o filho prometido, aquele por meio de quem todas as nações da terra seriam abençoadas, nasceu. Mas seguindo a história do nascimento de Isaac, há outra parte que a Bíblia relata. Vocês lembram que Abraão teve um filho com a serva egípcia de Sara, chamada Agá? Ismael, que era o nome dele, Ismael já tinha 14 anos quando Isaac nasceu. A Bíblia não nos conta como Agá e como seu filho Ismael reagiram acerca do nascimento de Isaac. Nós sabemos que Agá tinha desprezado Sara, porque Sara não era capaz de dar a luz a um filho. E Agá, que era uma serva, foi por meio dela que Abraão teve um filho. Então ela desprezou Sara, mas aí Sara a humilhou e ela fugiu para o deserto. Depois que o anjo do Senhor lhe ordenou, ela voltou para a casa de Sara, mas nós podemos imaginar que o relacionamento não continuou muito bom, não era muito bom. Como será que Ismael foi educado, considerando esse contexto, essa situação? Será que ele aprendia de sua mãe Agá acerca das promessas de Deus sobre o nascimento de um filho, de um herdeiro, a partir de Sara? E que dele sairiam grandes reis e nações? Ou será que Agá compartilhava com seu filho Ismael as suas frustrações, os seus ciúmes, as suas tristezas? Bom, nós não sabemos ao certo. Mas a Bíblia nos conta uma outra situação triste envolvendo Agá e seu filho Ismael. Isaac cresceu e foi desmamado, ele parou de mamar. Alguns estudiosos dizem que era comum isso acontecer quando a criança atingia 3 anos de idade. E no dia em que Isaac parou de mamar, Abraão deu um grande banquete, uma grande festa. E durante essa festa, Sara viu Ismael zombando de Isaac. Também não sabemos exatamente que tipo de zombaria foi essa, mas com certeza foi algo muito sério. Algo que deixou Sara muito zangada e angustiada. Ela então foi até Abraão e disse, rejeite essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Abraão também amava Ismael. E quando ele ouviu essa queixa de Sara, lhe pareceu muito penoso. Talvez ele pensou que seria muito exagerado e que houvesse outra solução. Mas então, o próprio Deus falou com Abraão e disse que ele deveria atender ao pedido de Sara, porque Isaac seria o representante de sua descendência. Mas Deus também consolou Abraão e ele relembrou Abraão de que Ismael será abençoado e também seria uma grande nação. Ele se transformaria em uma grande nação. Gênesis 21, versículos de 12 e 13. Abraão, então, obedeceu ao que o Senhor lhe tinha dito. Ele levantou-se de madrugada, ele equipou Agá e Ismael com pão e com água, com comida e com água, e os despediu. Eles foram andando sem destino pelo deserto de Beceba. Mas então a água acabou e naquele sol castigante de um deserto, a falta de água era algo muito importante. Algo que poderia realmente levá-los à morte. Agá e seu filho estavam prestes a morrer. Desesperada, Agá pegou seu filho, colocou embaixo de alguns arbustos e ela foi um pouco distante, porque ela imaginava que o menino ia morrer e ela não queria ver isso. E lá ela chorou em alta voz. Mas Deus, Deus ouviu a voz do menino, a Bíblia diz isso. Deus ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou Agá e disse para ela pegar o menino pela mão, porque ele seria um grande povo. A Bíblia não diz que Ismael falou. Mas o Senhor é onisciente, o Senhor sabe de todas as coisas e com certeza o Senhor ouviu a voz ofegante, ou o choro ofegante e o sofrimento daquele menino. Deus então mostrou a Agá um poço de água e ela então bebeu da água e encheu a sua jarra, deu também a Ismael. Eles sobreviveram e Deus os abençoou. Abençoou Ismael, Ismael cresceu, se tornou flecheiro e habitou no deserto. E lá também ele se casou com a mulher egípcia. Deus mais uma vez foi misericordioso com Agá. Ele já havia cuidado dela naquela ocasião em que ela tinha fugido para o deserto, depois de ser humilhada por Sara. E ali ela estava grávida de Ismael, Gênesis 16, 7. E agora novamente o Senhor cuida dela. Mas foi necessário que ela fosse colocada para fora de casa junto com Ismael. O descendente de Abraão, a partir do qual todas as famílias seriam abençoadas, era Isaac. Não deveria haver nenhum tipo de concorrência. O Senhor, em sua sabedoria e em sua soberania, ele indicou isso para Abraão. Abraão, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Gênesis 21, versículo 12. Isaac foi o filho prometido de Abraão. E a partir de sua descendência nasceria o Salvador Jesus Cristo. A promessa demorou muito aos olhos humanos. E ela também desafiou aquilo que é natural. E isso deixa bem claro que o nascimento de Isaac não foi mérito nenhum da providência humana. Mas foi um milagre realizado pelo próprio Deus. Abraão e Sara foram instrumentos na mão de Deus. Assim como Maria, serva do Senhor, foi um instrumento utilizado por Deus para que o nosso Salvador viesse ao mundo. Ele veio ao mundo de maneira miraculosa. O nosso Senhor Jesus Cristo é o cumprimento da profecia. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Ele foi, ele é o descendente da linhagem de Isaac. Aquele que trouxe a salvação para todo aquele que nele crê. Que o Senhor, então, nos abençoe. Algumas perguntas para a fixação da aprendizagem. O que significa o nome Isaac? E o nosso último slide, a lista do material que nós utilizamos para a preparação dessas histórias. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe.